Agora que eu vou, vocês sabem o procedimento Rabiola E aí mamãe, rola aí, rola aí Como? Cara, o menino quer segurar pra mim O malvadão Não, não, tchuecão, tchuecão A rabiola, como é que tá, rapaziada? O malvadão ali é do alemão Do alemão, tá da igrejinha E o pipom é do chuecão, mano Certo? Vambora Vai tá laçando, ó, o chuecão tá lá embaixo ali Não encontro, não encontro Eita, eita Fuja Desceu, cortou Nossa senhora Chuecão só passou Eita Tá frio lá Olha a solinha aqui, não lotada Vai atrás, vai atrás Vai atrás, vai atrás Nossa, isso aqui é lotarinho, rapaziada Vai atrás lá, fi Rapaziada, é o seguinte, mano Como é que tá rolando a dente do tubarão aqui, certo? Já chegou as novas pra me buscar lá no correio Amanhã eu vou acordar cedo pra ir buscar Lá vai, lá vai Vai lá no correio Quando eu acordar Eu vou acordar cedo Que dia? Amanhã, às dez horas eu acordo pra ir Acordo Deixa o tubarão aqui Oficial, certo? Deixa que eu vou Não, não Enrola mais, não Três passadas ásperas Três passadas ásperas Certo, rapaziada Quem quiser adquirir essa linha já sabe Link na descrição Pode comprar a carinha top Vai, só essa linha aqui é mó velha Vocês não vão se arrepender, certo, rapaziada? Vai se arrepender, sim Eita, poxa, estourou e foi na cara dele, Jão Machucou, Jão? Foi no olho? Toma cuidado, Jão Cê é louco Ai, pastel de ovo Ah, poxa, ficou vermelhão o olho, rapaziada Mas é o seguinte, ó Vamos buscar amanhã no Correio As Lentes do Barão Chegou nova, certo? Pode comprar que vocês não vão se arrepender A linha é top, rapaziada Mano, vocês não vão se arrepender Vou acordar cedo, sim, fi Oxi Amanhã, dez horas Já marquei Aí, tô saindo aí Vou só tomar um barco Eu dormi, Jão Eu dormi de novo Rapaziada, seis horas já, rapaziada Mentira, cinco, cinco Ai Calma, Fih, calma Oxi, vai subir esse pipão, é? Ou a lata velha dele? Deixa eu gravar com você, Cris aí Deixa eu ver esse pipão aí Lata velha aqui, lata velha o quê, parceiro? Mostra aí, rapaziada O balco todo colado, pá Ixi, desmereceram a caminhada do cara Tô não, Jão, tô não, tô não Deixa eu tirar a tambizinha aí de crio Ah, não, não vou... Vou ver lá com ele não Você vai subir da onde, Jinho? Hum, hum 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 Certo, rapaziada, ó Ele pegou esse pipão Aí você arrumou esse pipão aí, Salvador? Com o Júnior O Júnior só dá pipão velha pros caras, mano Tô reclamando aí E aí por quê, então? Ah, porque é coloridinho, né? Pra diferenciar Na tambi o bagulho é diferente Na tambi o bagulho é diferente, certo, parceiro? Ó a cara do alemão que acordou agora também Não pode falar nada, ó Tá firme, mas é bom Ó lá, ó lá, tá igual eu, rapaziada Tá sumido, ó você, meu mano É, mano Falou que vai trazer uma meia-meia pra nós catupirir com calabresa É? Pode ir pá E aí, Jão, cheguei, cheguei Ô, cê falou... Cê falou que pagou quanto nessa bike aí? Vem, hein, Paulo Vem, 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 Paulo Quanto você pagou na bike? 250, a minha é 250 Os caras falaram que você pagou 7 mil reais ali, João É o Naldo, é? Olha o Naldo, Bio, Júnior Olha o Naldo, Benz 7 mil Ah, poxa, mas essa daí é como? É calóia essa daí? Calóia? Aí sim, hein? Marchando foguete, voando baixo Cadê meu celular? Quer vender, João? Quer vender? Hein? Não, não Quer vender não? Te dou mil reais a vista aqui no Pix Quer não? Tem certeza? Rapaziada, comenta aí se vale mil reais Caramba, dá hora Vai comprar uma ficha, é um geladinho Tem logo um real aqui pra pegar? Sério? Rapaziada, ó O outro já subiu o pipão dele já Certo? É nóis, Paulo, tamo junto Olha lá, rapaziada, ó O dentinho já subiu dele, certo? O Gui, Gui vai tá subindo um Vai subir um também, Alemão? Vamos embora Vou pegar pra você já Cadê, Gui? Já terminou aí? Olha, Alemão Vai aqui no ponto aqui, cara Três anos, João Vai aqui no ponto aqui, Beto Já pega o pipiê meu aqui ali Três anos A rapaziada, ó Subiu lá o... E rapaziada, ó O pipa do Gui, Gui aqui Certo? Não, João O pipa é assim, meu Deus Oxi É pipão de três metros, né? Rapaziada, então, ó Do dentinho tá ali Certo? Gui vai subir o dele aqui agora Entendeu? Começando aquele videozão top Aqui no canal Puxa Então se você é novo Tá chegando agora Seja muito mais bem-vindo, certo? Te convido a deixar o likezão aí Meta de 10, um like nesse vídeo Se inscreve Que a gente tá arrumando um milhão, rapaziada Falta muito pouco Pra gente atingir essa meta aí Coloca um pezinho, João Certo, rapaziada? Dá essa moral pra gente aí Passa lá no meu Instagram também Que eu fiz o Alcandeline Tem bastante vídeo pra vocês Do meu dia a dia aí Certo, rapaziada? Então dá essa moral aí Tá tendo bastante conteúdo aí A gente tá gravando bastante pra vocês Tá saindo dois vídeos no canal Então acompanha o vídeo Já comenta aí Quem que você acha que vai cortar Se é o Gui ou se é o Dentinho E no próximo vídeo aí Daqui a pouco Ó, o Alemão já vai tá subindo um Chuecão também, certo? Já peguei o suco pra eles aí Vambora É, rapaziada Ó, acabei de colocar O pipinha do Gui Certo? Como é que ficou lá Tem que tá rapidinho Tá mó ventão da frila, rapaziada Ó, ele já vai vir na bala já, hein? Já vai vir na bala Vambora Fala pra ele mandar a busca, João Vem, Gui Fala pra ele mandar a busca, João Pode vir Você não vai mandar a linha, não? Meu, o dele é gigante, fi Ó lá, rapaziada Vamos ver, hein? Já comentei que você acha Que vai cortar, rapaziada Pode vir, Dentinho Manda a busca Manda a busca, Salvador A pipa dele nem desbica direito, fi Vai na mão, Gui Vai na mão, Gui Vai na mão, Gui Vai na mão, Gui Eita, loucura Isso daí é loucura Ó lá Eco Não deu nem pra ver, rapaziada Esse aqui, ó Tem um lá embaixo ali também, ó Ai, Cariquinha Dentro dele com força Só passou Vai liquidar Ah, não, eu vou pedir que eu subi uma Caramba, nem vi o dele rindo, mano Só bateu e foi, João Foi Que? Que loucura foi essa, João? Mostra pra ele como é que faz Ô, alemão Que que foi isso aí, João? Lotado? Que que foi isso aí, João? Rapaziada, ó Chegou, vai subir outro ali, entendeu? Nossa, João Ô, Júnior, você gravou esse rel aí? Gravei, mas não pegou direito, não Mas você pegou o pipa e indo embora? Não Tá, poxa, bolo só Tá, poxa, João Lotado, cheio da linha Chegou que vai subir, você vai passar Agora em você, meu mano Vai ser passado É? Então prepara, tá? Aí, ó Aí, ó Fica Fica nessas aí Que agora é o checão, tá? Vai lá Pode ir, checão Pode ir, vim Vai, pode ir Pode ir Ó lá Tchau Essas árvores não dão nem pra ver, mano Isso aqui é ossada, rapaziada Ó, tem uma ali, outra aqui, ó Eco É o Mano Guigas, fi É o Guigui Tem que respeitar o homem Ai, Caliquinha Eco Amassou, hein Calma aí, calma aí Rapaziada, ó Guigui amassou ali Certo, essa árvore atrapalhou Entendeu? Mas é o seguinte Vai ter mais relo pra vocês aí, mano O que aconteceu? Mó força Calma Calma Mó força Mas eu Você quis vir na mão, viu? Você arrastou aqui, ó Nos coqueiros Rapaziada, ó Próximo vídeo aí Certo? Vai ter bastante relo pra vocês Comenta aí se tá tendo É, pita Não, ó O limão vai subir Comenta se tá tendo relo aí na quebrada de vocês Certo, rapaziada? Porque aqui a gente tá se esforçando pra trazer bastante conteúdo pra vocês Porque não tá tendo, tá fraco Certo? E é o seguinte, mano, ó O alemão ele vai tá enrolando a dente de tubarão aí Próximo vídeo aí, certo, rapaziada? Ele vai tá subindo esse aí Vai subir outro, João? Aconteceu? A linha travou no fio Você tá azarado, hein, João? Certo, rapaziada? Eu fui puxar, a linha travou no nó E já cortou dois Você que vai ter que cortar ele agora Não cortou? Ele cortou parado Ele desceu junto com você, João Não, mas ele ficou parado, não ficou? Não Certo, rapaziada? Então, ó Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Forte abraço pra todos vocês aí Vai, viu?